Chama! 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 Gatinha assanhada, puta querida Eu quero um mejeiro, Gatinha assanhada, Cê tá querendo o quê? E sem eu empreendedor, anda não E eu quero mexer, Yeah! Rit na baseira! Eu já lavei o meu barro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro reggae amor Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga, sai, sai, sai do chão Tá menina, mas aqui é malada, quero curtir com você Na madrugada, dançar por lá, até o sol ganhar gata Tá menina, mas aqui é malada, quero curtir com você Na madrugada, dançar por nada Quem gosta de vai lá, o que quer Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai enrolar, gatinha menina, mas aqui é malada Tem embaixadora de madrugada Quero você, nada, você também Gata menina, mas aqui é malada, dançar por lá, até o do da Silva Tá menina, mas aqui é malada Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Suar e beber, colocar uma van E levar a mulher, anda lá pro meu apê Que é pra gente beber E deve estar E parar, e parar E depois parar E parar E vai Embaixador Hoje tem parado Fazer o movimento Lá no meu comportamento Entrou, gostou, gambou Quero mais Já preparei, abasteci O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Fazer zunzum Não tem hora pra parar O cheiro de amar no ar Vai todo mundo virar E fica no espelho Ou até Ou seja, Rainíre Ou seja, Nazca Você tem praxy O couro mais Ou seja, em paz Pico 's pra nás Nós podemos ? Ou seja, em paz Como você Ou seja, nas Ou seja, em paz Ou seja, em paz Chama na batera, vai!